Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Triste notícia chega, grande nome que se destacou por onde passou, infelizmente acaba de falecer. Vários meios divulgaram a sua partida, onde a notícia entristeceu quem a acompanhou por muitos anos. O querido de 76 anos, que foi um grande artilheiro na época, teve sua morte divulgada, porém não informaram qual foi a causa. Estamos falando do ex-jogador Adalberto Kletzer, ele foi um atacante onde se tornou conhecido ao jogar pelo Bahia. Na carreira pelo clube baiano, ficou famoso por ter feito 5 gols em uma partida. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Adalberto Kletzer.